Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez está aqui no jogo da professora malvada e galera, no vídeo de hoje nós iremos, nós iremos fazer o último round do capítulo novo de Halloween, exatamente galera, é uma pena. Mas é o último round e nós iremos completar essa missão que é difícil, a missão não é difícil hein, se preparem porque ela é longa, é longa essa missão chata, mas tudo bem, nós iremos conseguir trollar a professora malvada e vai ser bem divertido, só que antes de começar eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu começar a missão, então vai, se prepara, já deixa o like e se inscreve em 3, 2, 1, valendo! Vai, 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 corre, que está carregando, aproveita, é a sua chance, corre, 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 vamos ver, vamos ver, calma, vai, deixa o like e se inscreve, só falta aparecer um play para eu clicar, vai, 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 acabou o tempo, você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, comenta a palavra secreta desse vídeo que vai ser varinha, beleza? Então comenta varinha aí embaixo porque é isso que nós iremos trollar no vídeo de hoje, a varinha da professora malvada, eita, olha ela fazendo um monte de feitiço, a professora malvada é maluca e ela ainda testa no namorado dela, e ela transformou ele num sapo, tadinho! Ai, 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 é essa varinha que a gente tem que trollar então para a professora virar um sapo. Então, galera, vamos que vamos, vou fazer essa missão, como ela é um pouquinho mais difícil, eu já sei como fazer, porque se não até eu tenho adivinhado tudo isso, meu Deus do céu, vamos começar pegando esse colarzinho aqui, com a linda caveirinha, aham, e esta pá, ok? Então são duas coisas que nós iremos precisar para completar essa missão, pois é, pois é, então vamos que vamos, galera. Agora é o seguinte, a gente tem que usar essa pá primeiro para ver onde a professora está, calma, tem que ver onde ela está, porque ela não pode pegar a gente não, calma, será que ela está vindo para cá? Vou dar uma olhada rápida, acho que não, hein? Acho que ela está indo para o outro lado, galera. Ok, é a minha chance, então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cavar, beleza, tem um caixão aqui, meu Deus, está tudo, acho que a professora está lá na frente. Olha só, aqui tem um negócio no caixão, socorro, e eu tenho que pegar uma coisa que está aqui, agora não sei como que é que pega, gente, calma aí. Ih, agora eu estou na dúvida. Ih, não tem um negócio que eu vi aqui que tinha não, hein? O que está acontecendo? Bom, não entendi também, mas ok. Primeiro vamos fazer outra coisa então, ó. Não precisa ser isso que eu vou fazer agora. Ok, agora eu vou pegar uma joiazinha aqui, maluca. Eita, pisei na armadilha, que fica aqui no porão. Não sei por que não tem nada ali no caixão, galera. Ali, ó, aqui no porão tem uma caveira e aí a gente tem que pegar a joia do olho da caveira. Beleza. Beleza. Agora nós precisamos ir para o quarto da professora malvada. Então vamos subir. Ou é difícil? Olha quanta coisa tem para fazer nessa missão, vocês já viram, né? Pois é, só que eu ainda não consegui pegar o negócio que tinha ali no caixão, não sei por que não aparece para mim. Mas tudo bem. Então é o seguinte, aqui, ó, está a varinha. Então deixa eu pegar a varinha. Deixa eu pegar a varinha. Deixa eu abrir isso aqui, boa. Encontre uma maneira de reverter o feitiço mágico, ok. A gente vai reverter da seguinte forma. Primeira coisa, deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem que pegar o dente desse bicho aqui. Por quê? Pois é, é um dos ingredientes para a nossa poção mágica. Nossa senhora, que missão doida. Ok, vamos que vamos. Agora, eu tenho que vir aqui com a varinha na faca e quebrar a varinha no meio. Não, vocês não viram errados. Errado. Eu quebrei a varinha no meio mesmo. Pois é. Eu só não estou achando o outro negocinho, galera, que era para estar lá no caixão. Mas ok, vamos que vamos, porque agora nós precisamos pegar esta moedinha aqui, que está com o vampiro. Ok, fecha aqui tudo. Beleza. Agora deixa eu dar uma olhada. Ok, vou lá de novo, galera, dar uma olhada. Para aproveitar que a professora entrou. Está lá no andar de cima. Espero que ela não veja que eu peguei a varinha. Senão, vai dar ruim. Vai dar ruim. E agora, que eu não consigo? Ai, ai, ai. Viu? Não apareceu o negócio aqui. É, não. Eu, hein. Bom, vamos tentar fazer desse jeito, né? Porque eu não sei o que está acontecendo, não. Primeira coisa, vamos ter que dar a moedinha para aquela bruxa ali, para ela ajudar a gente. Ok, agora a gente dá a varinha quebrada. Agora a gente pode chegar perto dela, vocês viram, né? Ok. Coloque o olho no caldeirão. O olho. Ok. Coloque o dente, né? Encontre uma ferramenta e corte o cabelo da bruxa. Ah, entendi, gente. Eu preciso pegar a tesoura. É um pedaço do cabelo dela. Eu preciso dela dar a tesoura. Por isso que eu não estava conseguindo pegar. Ah, agora vai. Eu vou pegar a tesoura. Calma aí. Tcham, 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 tcham. Deixa eu pegar a tesoura. E eu vou cortar um pedaço do cabelo daquela bruxa. Ah, não. Só falta a professora malvada chegar ali e não deixar eu fazer. Ah, não, professora. Calma lá, calma lá. Espero terminar. Ah, não. Ela está aqui, galera. Deixa eu abrir aqui o caixão e pegar o mais rápido possível. Ok. Pega o cabelo, fecha e vambora. Agora eu tenho que dar no caldeirão. Só que o problema é que ela acha que ela está vindo para cá, não está? Ih, ela está indo lá falar com a bruxa. Olha lá. Me dei mal, galera. Precisava ter pego tudo. Ou não. Sai daí, minha filha. Sai daí. Ixi, agora ela está vindo para cá. Olha, me dei mal, hein. Deixa eu já tomar uma energia aqui. Antes que qualquer coisa aconteça. Olha, ela está vindo justamente para esse lado. É onde eu preciso ir. Mas tudo bem. Eu vou passar por dentro da casa. Calma aí. Vou passar por dentro da casa. Aproveitar que ela está vindo para cá, então. Ah, meu. Ela não vai voltar, não, né? Acho que ela vai voltar. Ai, galera. A professora está me deixando doida desse jeito. A professora malvada está me deixando maluca. Olha ela ali. Ai, me viu. Não acredito. Calma aí, calma aí. A professora não me viu, não. Isso, boa. Pronto. Entrou na cozinha. É minha chance. Deixa eu pular pela janela. Agora vai, hein. É só dar o cabelo e pegar a varinha. Agora é torcer para ela também não ver que a varinha sumiu. Calma aí. Tá, deixa eu pegar a varinha de volta. Será que ela vai ver, galera? Pronto. Peguei a varinha de volta. Agora tem que levar de volta a varinha para o lugar. Meu, essa missão é muito longa. Sério. Foi bom eu já ter visto como fazia. Porque se não, galera, a gente ia demorar um ano aqui. Meu Deus do céu. Para descobrir tudo isso. Me conta aí se você conseguiu fazer essa missão. Porque ela é bem difícil mesmo. Meu Deus do céu. Tá, ok. E ainda mais para quem está sem estrela, que é o meu caso. Aqui no Android eu não tenho nenhuma estrela. Se fosse no meu celular, no iPhone, eu teria. Mas eu não tenho aqui. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Vou colocar aqui no quarto. E vamos embora daqui, né. É aqui? Aí. Pronto. Fecha, bonitinho. Agora é só correr, galera. Conseguimos. Ufa. Eu acho que essa foi uma das missões mais difíceis que a professora Mavada já fez aqui. Uma das troladas mais difíceis que a professora Mavada. Enquanto isso, eu vou ficar aqui esperando com o meu amigo, o Cleitinho. Tudo bom, Cleitinho? Vamos ficar aqui esperando a professora. E galera, é o seguinte. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Já tô avisando vocês, né. Antes, enquanto a professora tá chegando na varinha. Vocês sabem que ela demora pra andar. Mas ela chega. Uma hora ela chega. Vocês vão ver. Mas enfim, galera. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue no Instagram do TikTok que tá aí na descrição. Se não, o Cleitinho vai ficar de olho. Se vocês vão deixar o like ou não. Beleza? Olha lá, é a nossa hora. Foi fazer o feitiço. E é o feitiço reverso. Meu Deus, a professora Mavada virou um porco. Muito bom. Ai, deu errado. Ai, agora vai fazer o quê? Nossa senhora, muito bom. Ai, galera. Se você gostou do vídeo, é isso. E agora, comenta também mais desafios pra eu trazer no jogo da professora Mavada. Porque acabaram as pistões. Agora é só esperar ela atravessar. Olha, ela tá com o rabo. E a bicha vai pegar ela. A bruxa vai pegar ela. Ai, a professora Mavada se deu mal mesmo nessa vez, hein. Então é isso. Muito obrigada. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.